Olá Indonésia, aqui é o Ronaldinho, em breve estarei com o Rude Salim e Rafa, nos vemos em breve, Hans FC. Olá Indonésia, aqui é o Ronaldinho, em breve estarei com o Rude Salim e Rafa, nos vemos em breve, Hans FC. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seguro, 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 seguro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho